Eu quero falar um pouquinho dos perrengues, João. Quais são os perrengues e como resolve? Tem perrengue, nenhum sistema é 100% vantajoso. Pensando aí no concreto armado. Como que você resolveu algumas coisas? Onde era o calcanhar de Aquiles e como resolveu? Região, vou começar, vou falar para você dos clientes que falou aí os perrengues, com mais rapidamente uma história que aconteceu num empreendimento que a gente entregou já há um tempo. O cliente queria fazer o bendito do nicho no banheiro. E infelizmente, nesse projeto, se eu não me engano, ele queria fazer na parede estrutural e eu falei, não, você só pode fazer na navegação. E a estrutural era fachada, era parede de fachada. Ele entendeu, eu expliquei para ele que ele não poderia abrir o nicho, etc. Só que na calada da noite ele foi fazer o nicho na parede estrutural. Só que ele teve o grande azar de estar num pavimento alto e ter quebrado a fachada. Ele foi com tanta vontade que ele destruiu a fachada. Então, os outros moradores viram. Aí a construtora foi acionada. Aí deu todo aquele... Não aconteceu nada. Você sabe, né, Rangel, a gente pode... Eu acho que a maioria aí que está nos assistindo são engenheiros. A gente não precisa também criar o pânico. Não é assim que a ovenaria estrutural você vai fazer um buraco e vai derrubar o prédio. Tem. A ovenaria estrutural permite uma reconfiguração de distribuição de tensões e tal. Mas a gente acaba falando que se abrir, derruba para não criar margem. Para evitar excessos, né? Os excessos podem... Porque se um fizer, talvez não caia. Mas quando faz, todo mundo pode fazer também. E aí? Onde vai parar? Rangel, um perrengue que nós temos hoje vivendo e que nós estamos já estudando para resolver. Porque hoje ficou muito palpável, muito fácil de se adquirir um sistema de condicionador de ar. Certo? Então, muitos clientes que entram nos nossos estandes, eles perguntam. Olha, o apartamento vai ter sistema de ar-condicionado? Não. Ah, não. Eu vou poder instalar? Não. Aí dá aquela desanimada. Tá? Aí lascou. Por quê? Você entendeu? Por quê, Rangel? Não sei se você já presenciou, já viu como que se constrói um sistema de ar-condicionado dentro de um apartamento. Se ele é feito junto com a construção do empreendimento, não tem grandes problemas, grandes traumas. Agora, Rangel, se o cara recebe o apartamento e vai lá montar um sistema de condicionador de ar, e ele não for um cara criterioso, cara, ele destrói o apartamento inteiro. Então, você imagina você entregando uma alvenaria estrutural, o cara sair cortando o parede de fora a fora. Ah, João... Vamos contar que isso aconteceu muitas vezes, né, João? Aí, Rangel, esse é um entrave que ainda nós estamos estudando porque é uma solicitação que tem sido recorrente. Não é assim, nossa, todo mundo pede. Mas é recorrente o cara perguntar, ô, será que eu posso instalar um sistema de ar-condicionado? E aí a gente percebe que quando ele recebe um não, ele fica assim, puxa vida, que agora, hein? Aí a gente fala, tem os robozinhos que são os portáteis, que resolvem, ah, mas é muito barulhente. Então, Rangel, entraves, eu vou te falar, hoje, 20 anos depois do primeiro, é algumas coisas do apartamento que o cliente não vai conseguir ter, porque todas as outras estão muito bem resolvidas. Vários fornecedores bons de matéria-prima, vários projetistas de capacidade para o sistema. Você viu na nossa última conversa? Não, pode falar, desculpa. Pode falar, as três grandes reclamações de cliente com alvenaria é, primeiro, lixo, o pessoal está perguntando como resolve, prevê no projeto, vai lá no projeto estrutural, já deixa uma, como se fosse uma janelinha, para que o cara, se quiser entregar o nicho acabado, entrega-se, não acaba ele fechadinho, mas permite com que o cara possa abrir e colocar esse acabamento depois, esse é um. Segundo, ar-condicionado, o BO do ar-condicionado, pessoal, principal é o dreno, o cara tem que sair com o dreno, e aí, tudo bem, ele pode sair com a sanca, por exemplo, mas tem a parte elétrica também que tem que estar prevista na carga total, e a terceira é baixa flexibilidade de layout, ou seja, quero fazer reforma além dessas e não consigo. Todas essas têm soluções, e é isso que o João está falando, nós evoluímos. Ô, Rangelo, eu colocaria esses três itens ao contrário, o primeiro é ainda a flexibilidade do layout que a gente consegue resolver, tentando fazer as paredes periféricas do apartamento estrutural e as demais em vedação possíveis de serem alteradas. Segundo, o ar-condicionado, e terceiro, o nicho. O nicho nós já resolvemos, que nem você sabe que você já projetou com o nicho. Ah, João, mas se o cara não quiser o nicho, ele vai lá e fecha o nicho, muito mais fácil do que ter que abrir o nicho.